A madrugada dessa quarta-feira foi marcada pelos crimes de execução e tentativa de homicídio na cidade de Alpercata. Um dos suspeitos foi preso e os envolvidos, outros envolvidos, continuam sendo procurados. Armas de fogo entorpecentes foram apreendidas e a reportagem vai contar isso pra gente aqui. Pode balançar. A rivalidade entre gangues pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Alpercata teve um trágico desfixo na madrugada dessa quarta-feira. Dois irmãos foram baleados dentro de casa por quatro homens armados. Alexandre Pereira da Silva, de 20 anos, foi executado na sala. Durante a madrugada, os quatro suspeitos invadiram a casa da família, quebrando a porta da sala e também a porta da cozinha, onde já encontraram com a vítima fatal, que é o Alexandre Pereira da Silva, que levou ali pelo menos sete disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos foi reconhecido pela mãe da vítima e já está preso aqui na Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. A outra vítima, que é o irmão do Alexandre, foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Um na mão, outro de raspão na costela e outro na perna. Ele está no Hospital Municipal de Governador Valadares. Agora, a polícia quer entender o seguinte, por que a mãe não levou nenhum disparo de arma de fogo e também o irmão menor, que escondeu debaixo da cama para não ser morto. Não respeitaram a mãe, o outro filho menor dela não foi respeitado. Felizmente, eles foram poupados por não serem alvos da quadrilha. Porém, poderia aí, numa eventualidade, ter sofrido também o homicídio. Seriam mais duas vítimas aí, duas vítimas que nada tinham a ver com o tráfico de drogas podendo morrer. O jovem envolvido no ataque foi reconhecido pela mãe da vítima. Ele foi conduzido para a Delegacia pela Polícia Militar. Os outros participantes da ação criminosa estão faragidos. A PM acredita que a motivação é o domínio da venda de drogas na região conhecida como Morro da Antena. A gente já sabe dessa guerra e já vem atuando há bastante tempo de maneira bem firme. Porém, conforme hoje aí o autor preso, ele já tinha cinco passagens por porte ilegal de arma de fogo, entre roubos e outros envolvimentos com homicídio consumado. Então a gente vem atuando, vem prendendo e vem fazendo o trabalho da Polícia Militar. Durante as buscas, na casa de Alexandre, foram encontradas porções de substância semelhante à maconha e a arma, uma garruxa calibre .22. A arma que foi apreendida lá é de uma das vítimas, a vítima da tentativa de homicídio, a vítima que não morreu. Essa vítima também tem envolvimento com o tráfico de drogas. A PM faz cerco na região de Alpercata para prender os suspeitos. E as informações podem ser passadas por meio do Disque Denúncia 181. É nossa querida Alpercata, né? Paz Alpercata, terra do meu amigo Maurinho. E aí